Lá na esquerda e o Marcelo Moreno mais enfiado com a 19, recebe o Marcelo Moreno. André Santos vai pelo meio, Moreno tentou o tribo no Dedé, ganhou, bateu de esquerda na trave! Jogadaça do Moreno! Cortou só o Dedé e o chute é preciso, canto baixo. Olha só por essa imagem da câmera que tá atrás do outro gol pra você. A bola beija o pé da trave. Beleza, Guto, aí o Fernando faz o levantamento buscando o Moreno e foi boa bola, Moreno de primeira, Fábio! Olha lá a volta, Elias, domina, ajeita no Gabriel, Gabriel protege, trabalha mais uma vez com o Moreno. Aí o Marcelo Moreno, nitidamente mais magro do que quando chegou no Flamengo. Carlos Eduardo faz a filtração pra um lado, Moreno pelo outro, tentou pro Moreno, mas o Dedé foi. Tocou errado, Moreno tocou, bora, bateu na trave e voltou, Carlos Eduardo! Gol! Pichotada do Dedé! Toque de Marcelo Moreno, vai na trave! E na volta, Carlos Eduardo estufa a Rede Celeste! 23 para 24 minutos. Incrível, porque o toque do Moreno foi completamente involuntário. O Dedé tirou a bola, bateu no pé do Moreno e foi na trave!